A CIDADE NO BRASIL . 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 Nossa, 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 nossa Nossa Tá, tá 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 Tinho 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 1 2 2 3 5 5 5 5 5 5 6 5 Não, não é que é o paciente. Devemos um um prazer. A gente vai fazer um prazer. Para fazer um prazer. Você pode dar diretamente. Mas, mas, você vai fazer um prazer.